Ah, Silvio! O que está acontecendo? Hã? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, e tem armas prontas Será que o feijão acabou? Acabou tudo Acabou tudo? Acabou Meu feijão acabou e eu não tenho lugar pra ir na rua comprar um feijão e vim botar no fogo. Como é que você fica na casa escura do jeito? E o café torrado? Hã? E o café torrado? Que café torrado? Não tem café não, acabou tudo. Acabou tudo. Tem nada mais não. Que que mais acabou? E acabando sem eu ter mulher de carro fazer nem um almoço dentro de casa, Rogério, que nada. Minha feira acabando tudo aí, agora a gente não tem feira. O feijão acabou, eu fui caçar o feijão no fogo, nada de feijão. Foi assim, agora deu. Eu não tenho nem um carro, mando buscar na rua. Nem uma bicicleta, nem nada. Nem nada. Como é que faz? Leve um caçante? Mas isso não é vida minha não. Não é nunca. Nunca foi vida minha desse jeito não. Cê tá doido então? Nunca, nunca teve nada desse não. Tem as coisas tudo do jeito. Mas não covardia. E quem tá comendo nessa feira, eles tão dizendo que cê não tem mulher nem menino? Não sei. Eu acho que é. Cê tem família dedicada, não tem menino dedicado. Cê tem treinado e eu sozinho dentro dessa casa. Porque não gosto. Tão de comida, moço? Tem arroz, feijão aí, tudo. Minha feira já acabou tudo. E eu querendo trabalhar sem poder trabalhar. Ô moço, paga o saco. Eu não era dessa vida não. Eu não era não. Eu tinha as minhas coisas todas. Feijão. E tem arroz dentro de casa. Não acabava não. Que eu fazia arroz e plantava eu. É mesmo. Não tô plantando nada. Isso não é vida minha. É mesmo, né? Cê correu um saco de feijão ali embaixo, né? Saco de feijão e assumiu tudo. Por que cê não planta um feijão na mesma? Mais maneiro dali, ó. Conversa com ela, moço. Não. E eu quero plantar na terra mesmo. Mas plantar a rapariga e a futebol eu fazer isso. E a cê pegou pra fazer um arroz. E ajudar a bonita irmã minha também. Hum. E ela não é obrigada. Que daí o arroz e janta. Cê tô bagulha desgraçada aqui dentro de casa, não. Pra ajudar ela lá, não. Não. É. Mas aí é verdade. Se cê tiver uma terra sua mesmo, daí cê vira fazendeira e se arruma lá. Gostei aí mulher de uma vez. Hum. Hum, tá. Já arrumei. Fazendeira. É. Já arrumei. Já tá arrumada. É. Na desgraçada. Na rua ali sozinho tô comendo. Não tá arrumando nada. É a rua sozinho. Comi sem farinha na rua, na loja e na zenda. E eu comecei até ela. Cê tá arrumando ela na rua e comprei prazer. Hum. Aí tem que trabalhar pra... É pra formar um monte ao carro. E como é que eu faço? E trabalha sem comer. E eu não vou não. Eu levo tudo isso aqui pra um lado. Não vou lá. Só que o vasilho não para em pé, né Silvio? Não para não. Tudo lá no meio dos infernos. Agora, repara então. Que não vá lá na pipoca. Não sabe a b****. Que o meu cara não vá nada na pipoca. É. Mandei trabalhar. Não, moço. Deixa eu te falar. É Valdeto. Lá de Teoflotone. Cê já ouviu falar. Já falei com o Ceni Valdeto. Tem uma feira lá em casa que ela mandou te entregar, moço. Cê deu sorte. Cê dá sorte que o povo te ajuda. Pois é isso mesmo. Não é causa. É mas cadê a mulher? É mas cadê a desgraçada? O moço eu fosse... É se eu fosse maçona. Já tinha mulher aqui morando mais dele. E eu não sou não. De jeito nenhum. Se eu tivesse... E não é um raparico nem uma p****. É. Não tem. Só tem para relojar, moleque. Vamos lá. É um prato dele assim. Agora eu não. Sou abusado. Dá desgraçado até hoje. Dá miséria. Se eu tivesse... E eu quero ele... E eu quero ele ir na rua. Quero ele caturir todo o lado. Cê tem uma rapariga de a p****. E como é que eu vou? Eu não tenho um carro. Não é uma bicicleta. Ou eu vou. Vai tomar tudo. Meio do inferno da desgraça. Porque se é isso. Chegar aqui não tem comida feita. Não tem nada ali. Mas não tem bosta. Nenhuma merda de casa delicada. Eu vou chegar. Vai chegar aqui. Vai achar um negócio. Não. Não é por aqui dentro dessa casa. Nada. Dessa vida. Eu sou nem casado. Nem amigado. É solteiro. Abusado. Sou nem casado. Nem amigado. Você normalmente é uma viúva moça. Viúva do carpete. É desgraçado. Eu não sou viúva. Eu nunca tinha mulher. Você manda ela morrer. Mas você manda essa viúva. Eu não. Nunca tive. Minha vida. Nem namorada eu não tenho. Se eu falar com ela. Se é namorada minha. Eu vamo lá pra casa. Fazer um almoço pra mim. Lá. E depois conversar com o pai dela e a mãe dela. E cadê. Nada. E as alianças né. É. E tudo. Tem que ter as alianças. É. Usar tudo pra saber. E até. E até o paletó. Você já tem não tem? Tem. Tem o paletó. Tem. E o vestido de noiva. Tem que comprar. O vestido de noiva tem que comprar. Pois é. Vai ter dela ainda. É. Tem que saber. Se não for. É nada. Não quer nada não. Tem jeito não. E é mesmo. E sai fora. E eu sou do engano. Eu sou enganado. Tá. E eu fui criado no engano. Mas Patinho Rosélio. Mas os outros. Desde de casa. E quem te. E eu fazia tudo. Desde de casa. E quem te enganou. Já foi que ela não 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 enganou. De Mário e Júlio e Diocínio. E esse que tinha do pôr. E esse que tinha do pôr. É. Tudo é. Tudo. Todo mundo veio de casa. É. E eu trabalhando. Eu também trabalhando. E tudo. E você sempre tá com a Rebeca. Faz o que Mário e Maria Mestre. Também é a mesma coisa. Esse povo ó. Não tá com nada. O que aconteceu já não? Eu que sei lá. E eu tô pra cá. Não tô sabendo. Cê sabe tocar a Rebeca? Hã? Cê sabe tocar a Rebeca? Sei. Por quê? Igual o seu Patinho Roseno. Aham. Como é que ela tocava a Rebeca? Tocava a Rebeca com alto. É? É. Com breu. Breu passa assim. Breu nos cabelos ó. E encerra a Rebeca assim ó. E o barulho? É. E rezava até culto. É mesmo? É lá no engano. E o reis? Uma remenguinha. E o reis também? É. Também. Ih moço. Tudo. E como é que é o barulho? E o barulho da Rebeca? Tum, 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 tum. É? É. É. Não é ponteado. É com alto. Aham. É. De cabelo de animalo. Cabelo de animalo? É. Que lindo de animalo. De rabo de animalo. Oi moço. É. Faz a corta. Faz o alto. E o arco de Pereira? Não. É de palo. Coro que é palo? É. Palo de animalo. Ó moço. Que da hora. Não sabia não. É. É. De jeito. Onde é que eu vou agora? Fiquei mais rápido. Fiquei mais pouco. Os outros tudo é rico. É. Fiquei mais pouco. Ainda. Devedor e papo. E você empatado. Um carro caraguejo. É mesmo. É. Carregando uma aranha pra trás. Do mesmo dia não tem nada. Né um carro ali na rua. Pra saber fazer uma feira. Nada. E eu trabalho. Cê vai ter cultuar. Eu já era pra ter comprado um carro. É mesmo. É. Já era. Cadê a raparinha de abuna que eu comprei esse carro? Cadê a sem vergonha? Pra ajudar. Pra ajudar. Eu viajando de pé. Ainda. Pra ajudar a pagar as prestação né Silvio. Uhum. Um carro é caro né. Um carro é caro. Um carro é caro. Um carro é caro. Que eu trabalho. É caro e fica barato. Caro e fica barato. É. 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 Se a outra não fala de nada. Eu vou descer lá. Eu tô com um monte de medioca lá pra rapar. Eu tô fazendo farinha. É. Fazendo farinha. Aquela carretinha. Cheia de medioca tá lá pra rapar. Cê que é doido. E eu vou rapar ela ainda. Vou lá no Caraí ainda. Aí eu vou lá no Caraí. Aí eu traço pra você. O que que cê tá precisando. O feijão. Feijão lá em casa tem. Que a mulher deixou uma feira. Feijão. Feijão e tudo. E eu. Eu fiz arroz sozinha. Agora não tem feijão. Acabou. Pois é. Eu fiz a carne você também. É. E uma carne. É. Eu queria uma carne moída. Pois é. Uma carne moída. É. Uma carne moída. E essas coisas. Mas você tem a mulher dedica pra resolver aqui na cozinha. Se você comer sozinho. Como é que você come? Fica sem gosto. Tem jeito. Sem gosto. Uá. Uá. Pô não tem nada. Nem mulher nem nada. Agora refazão pra terra. Embora tudo atrás. É mesmo. Vagabundo. Que eu mesmo não falo bosta nenhuma. Não sabe fazer nada. Vagabundo. Não vale nada. É mesmo. Não vale nada. Nem uma pipoca. E eu sei fazer tudo com tua. Nem mulher até hoje. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que aprender a empinar a bicicleta e moto. Que elas gostam desse tipo. Eu e eu. Fazer uma delmaria. Eu quero me machucar. Ficou ficando aqui pra mim. E eu que nem a rapariga. Nem a puta pra cuidar de mim não. Elas gostam desses caras que ficam empinando módulos. E então elas vai gostar da pessoa que tá lá então. Então mulher que trabalha aí já tá delas. É. Isso vou com o dedo pra trabalhar delas. Vai tomar uma puta desgraça. Do inferno tomar banho. É.